Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o TVC na Rua, que é o quadro onde você participa conosco, né? Mostrando a situação real do que acontece no seu bairro. Hoje o TVC na Rua é sobre um crime ambiental que aconteceu lá no bairro Bosque das Araras. E tem tudo a ver com o que a gente sempre fala, terreno baldio. Olha aí o lixo. Muito lixo. Isso aí é lá na Rua dos Periquitos. E aí apareceu esta cobra, né? A cobra, se não me engano, é uma corre-campo, extremamente venenosa. Ela apareceu nesse terreno baldio. É claro que ninguém está aqui falando, ó, vai lá, toca na cobra. Mas tinha que matar? Tinha que matar esse réptil? Custava acionar a Polícia Militar Ambiental? Custava acionar o corpo de bombeiros? Aqui o habitat dela, o terreno baldio, não é o habitat natural dela. Com certeza ela vive na região de mata, que é atrás do Bosque das Araras, para você que não sabe onde fica o Bosque das Araras, descendo para o Jupiá. É nós que estamos ocupando o território dela, o habitat desse animal. E aí a pessoa foi lá e matou a cobra que estava no terreno. Infelizmente. Infelizmente. Toda essa ação foi registrada na Rua dos Periquitos, no bairro Bosque das Araras. Eu conto isso aqui, ó, de lixo. Se tivesse limpo o terreno, o réptil ia procurar outro abrigo. Não nesse local. Se tivesse um terreno certinho, né, ele ia procurar um outro abrigo. Não aí, perto dessa área urbanizada. É claro que eu volto a falar. É um animal peçonhento, venenoso, mas não precisava chegar a esse ponto. Bastava lá e falar, gente, tem cuidado. Tem um animal aqui nesse terreno. Vou acionar aí o corpo de bombeiros. Ou acionar a Polícia Militar Ambiental para fazer a remoção dessa cobra. Tá certo? Quero agradecer aí a pessoa que nos enviou, pediu para não ser identificada, mas enviou aí essa foto lá do bairro Bosque das Araras, da Rua Periquitos.